E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de desafio. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia de ver aqui quem que é o melhor mergulhador ou mergulhadora da piscina. Eu tô com uma convidada especial aqui, que ela tá gravando com a gente hoje pela primeira vez. E eu já quero uma salminha de palmas aí de vocês, né? Porque é a primeira vez dela aqui. E mano, um dos primeiros testes que eu falei pra essa amiga minha, que é a Letícia, é o teste do mergulho. Depois tem um monte de teste, tá ligado? Tem o teste de pular lá de cima, tem o teste do mortal aqui no chão, aqui tem que virar um mortal no chão. Tem vários testes, né? Tem o teste do funk, tem um monte. E o primeiro teste é o teste do mergulho na piscina. Cê tá preparada aí, Letícia? Letícia chegou aqui agora, gente, e eu falei pra ela. Falei, ó, Letícia, pra participar aqui no canal tem vários testes, né? E o primeiro aí é o do mergulho na piscina. Ela falou pra mim que sabe mergulhar, que mergulha muito bem. Mergulha melhor que você. Será mesmo? Olha, já chegou empolgadona, né, rapaziada? Ela já chegou empolgada, já tá tipo o ego erguido assim, ó, já mergulho melhor que você. E, mano, eu quero ver. Quero ver se você mergulha melhor que eu mesmo, porque, ó, nós temos aqui essa piscinona, né? Dá um espaço aqui até que grande aqui, né? O negócio aqui dá um espacinho até que legal, ó. E a meta vai ser a seguinte, tem que ir e voltar, né? Quem tiver o melhor tempo no final ganha. A gente pode fazer uma melhor de três aí, né? Pra ficar mais fácil da gente descobrir quem que é o melhor aqui. Mas o resultado, só um, vai ganhar. Já faz tempo já que você não nada, que você não entra na água? Conta pra gente. Faz um tempinho. Já faz um tempinho? A gente vai ter competição assim, né? Faz um tempo. Já faz um tempo? Então, hoje, ó, você vai relembrar a sua infância, né? Vai relembrar a sua infância aí. E nós vai ver quem que é o melhor mergulhador aqui, Letícia. Bora ver. Você tá pronta, né? Tô pronta. Não precisa nem perguntar, né, rapaziada? Antes só de começar esse aqui, eu queria descer o escorregador, né? Porque, olha aqui, o escorregadorzão que a gente fez. Você já desceu ele? Não, né? Ainda não. Não, né? Vem aqui pra você ver a altura que é esse negócio. Vem cá, pra você ver. Vamos lá. Mano, eu vou subir lá em cima, que vocês vão ver, tá ligado? Tem uma escadinha aqui, ó. E é por essa escadinha que nós sobemos. Ó, por aqui, tá ligado? Você quer subir? Lógico, bora. Ai, meu Deus. Tá pega, rapaziada. Tô agarrado aqui, cara. No negócio aqui, mano. Pera aí. Subi aqui, moleque. Aí, ó. E lembrando, mano, que eu tô fazendo academia, tá? Vou perder essa pança aqui, ó. Tem gente que vai comentar aí. O Mark tá gordão, que não sei o quê. Então, mano, essa pança, eu tô tirando ela. Ai, Letícia. Sobe, Letícia. Meu Deus, que alto. É alto? Achou que o negócio era baixinho? Ó a altura que é aqui. E detalhe, eu tô querendo fazer um vídeo descendo de unicórnio daqui. Vai dar bom, hein? Se você tiver coragem, ela já vai junto nessa já. Falou de adrenalina comigo mesmo. Ó, vou ligar aqui esse negócio. Tem que ligar isso aqui, rapaziada. Isso aqui é o que permeabiliza aqui o nosso escorregador. Dá aquela molhadinha, né? Aí, dá aquela molhadinha. Tá pronta aí? Pronta. Tá pronta. Ainda bem que tá calor, hein? Mano, tá muito quente. E eu vou te contar, mano. Essa descidinha aqui no escorregador vai ser monstra, rapaziada. Vai ser monstra. Como você tá chegando aí agora, você vai descer primeiro, hein? Tá. Tá pronta? Pronta. Se posiciona aí. Então, é só sentar aqui, ó. A água já tá descendo aqui, ó. Aí, água, água, água. Mole o corpo aí, dá uma molhadinha. Aí. E, Letícia, boa sorte pra você. Vamos lá. Bora. Mano, ela desceu igual um foguete, velho. Minha vez agora, antes da gente começar esse desafio aqui. Porque, mano, esses escorregadores aqui é meu xodó, né? Eu tenho que dar uma descidinha. Um, dois, deixa eu molhar aqui o short. E foi! Uh! Bom, começamos aqui, né, mano? Pra molhar o corpo, né? Pra molhar essa pança minha aqui. E aí, o que você achou do descorregador? Top. Top? Provado. Ó, quem que vai começar aqui, então, no desafio do mergulho? Vamos fazer o seguinte. Melhor de três, tá? Se na primeira você ganhar por tempo e na segunda você ganhar de novo, eu já perdi. Não tem boca. Agora, se empatar, já vai pra finale, né? Que é na terceira. Quer começar ou eu começo? O que você acha? Eu começo, vai. Ó! Aí, rapaziada! Cês tá vendo, mano? Toda vez o povo fica de choradeira pra ir por primeiro. E ela já tá falando, não, eu vou primeiro. Então, acho que tem coisa aí, mano. Ó, fazer o seguinte. Eu tô com o cronômetro aqui, Lê. O cronômetro tá aqui, ó. Cês tão vendo. E você vai se posicionar nessa ponta aqui da piscina. Pode ir ali. Você posiciona ali naquela ponta. E o negócio vai ser o seguinte. Você vai ter que dar um mergulho, bater lá do outro lado e voltar. Não é só ir até o outro lado e acabou, entendeu? O cronômetro já tá aqui no jeito. Então, cê entendeu? É ir e voltar. Na hora que cê bater a mão aqui, eu zelo o cronômetro, tá tudo certo. Tá. Pode ir? Pode ir. Então, vamos lá, gente, ó. Um, dois, foi. Eu botei o três, só foi. Caramba, mano. Aqui não cabe pouco, velho. Ai, ai, ai. Mano do céu. Prontinho. Ó, rapaziada. Mano, dez segundos ponto dez, mano. Dez segundos ponto dez. Tá de parabéns, hein, que quer que eu ajude com essa aí? Vem. Porra, porra. Aí. Ih, mano. Dez ponto dez. Será que eu vou bater esse tempo dela? Segura aqui. Vou até tirar meu boné, né, por razão é que você é mais forte ainda, né? Tirar o boné aqui por razão é que você é mais forte. A água entra por aqui, rapaziada. E entra naquele pedaço de cabelo que eu tô perdendo aqui. E eu fico mais rápido, entendeu? Posso ir? Ó, no seu já. Na hora que você falar já, apertar aí, eu vou. Tá. Um, dois, três e já, hein. Um, dois, três e já. É! Quanto? Dez e doze. Dez e doze? Mas você saiu antes da água. Pô, mas deu ruim aqui, mano. Como o meu deu dez e doze e o dela deu dez e dez, ela ganhou a primeira rodada. Então, vamos pra segunda. Porque é essa que vai decidir se vai ter a terceira ou não, né? É essa que vai decidir. Se eu ganhar, a gente vai pro desempate. E se ela ganhar de novo, mano, eu pulei, velho. É, Fê, agora não achou a mãe aqui nada, hein? Porque, geralmente, as meninas não sabem nadar, né, mano? Vocês já viram aí, né, mano? Um monte de amiga nossa tem problema com mergulho. Eu não sei o que acontece, tá ligado? E a Letícia tá mandando muito bem. Então, ó, já zerei aqui, né? Pode se posicionar ali. Se posiciona ali. O cronômetro tá aqui, ó. No jeito, Letícia. Então, no já, hein? Posso começar? Um, dois, três. Caramba, mano. Ela é um golfinho, pô. Caramba, mano. Opa, acho que ela roubou ali, hein, mano? Ela não bateu o pé do outro lado, hein? Acho que ela não bateu o pé do outro lado, hein? 10 e 11. Olha aqui, ó, 10 e 11. Nossa. Sabe o que eu vou te falar? Você deu uma roubadinha ali, não deu, não? Por quê? Você nem viu você bater no pé do outro lado. Acho que eu bati. Você não bateu, não? Bati. Você não bateu? Bati, sim. Será? 10 e 11, rapaziada. 10 e 11 foi o tempo dela. Não sei. Deu uma cansadinha? Muito bem. Pula aqui pra fora, aqui, ó, pra você dar uma respirada. Respira aí, porque o bagulho aqui foi doido, hein? Agora você vai se dar mal, Alê. Sabe por quê? Porque agora eu marri meus shorts, entendeu? Aí vai ficar mais fácil. Sim, aquela hora o short saiu no meio da piscina. Ó, no seu já, hein? 1, 2, 3 e já. Quanto tempo? 8 e 9. Eita, pega! Só foi boa. Falei pra você que os shorts iam arrebentar? Não valeu, então. Rapaz, tira o short. Fui igual o golfinho agora, hein, mano? Coitado, se eu tô de sunga, igual você tá bitindo aí. E ia fazer 8. Mano, vocês nunca duvidam do poder de uma baleia azul. Nunca. Nunca. Nessa barriga aqui, mano, eu fui feito pra morar dentro desse habitat aqui, ó. O habitat da água, tá ligado? É verdade. Então, não vai ser qualquer magrinha assim que vai vir bater não, não, nada, não, mano. Finale. Foi bom, foi bom. Puxando o cabelo aqui. Final, final, né? Tá indo pra final, meu amigo. Mano, saí bem nessa, hein, velho? Só que agora é a última. E a última é decisivo. Se eu fazer 8.9 e você fazer 10, você perdeu. Se você fazer 8 e eu fazer 10, eu perdi. Essa é a final. Entendeu? Essa é a final. Então, bora lá. Você vai ser a primeira, porque eu tô descansando aqui. Mano, pensa no negócio que cansa. Gordo é foda, mano. Dá uma mergulhadinha e tá morrendo. Vai entender, fi. O cronômetro tá aqui na mão. E no meu já, hein. Vamos lá. 1, 2, foi. Vixe, meteu a barriga na água. Meteu a barriga na água, voa água na lente da câmera. Aí, rapaziada. Ó, ó, ó. Não é que ela bateu a mão, hein? Opa, ó. E aí? Pô, você saiu bem, hein? Saiu bem, tá melhorando aí, ó. Quanto? Você tá ansiosa pra ver, né? Tô. Ó, sabe como eu mostro, rapaziada? Vou mostrar pra ela. Ah! 9 e 13. Melhorei, melhorei. Vixe, agora se dificultou pra mim nessa, hein? Vai, quero ver. Vixe, Maria. Vai, sai pra fora. Amarro os shorts e vai. Sai pra fora pra você cronometrar esse negócio. Porque, mano, essa eu vou ter que ganhar. Essa eu tenho que levar, tá ligado? É o último mergulho aqui. É a decisão final desse desafio. Então, eu tenho que mandar bem. Mas se eu não fazer em 8, pelo menos. Tenho que te pagar um churrasco. Se eu não fazer em 8, hein? Rapaziada, tô no jeito. Só tirar o boné aqui, né? Pra me ficar um golfinho mais veloz. E, mano, essa vai ser difícil, hein, mano? Porque essa, ela fez 9. Eu tenho que fazer menos que 9 pra me ganhar. Então, no seu já, Lu. No seu já. 1, 2, 3, já. Será? Quanto tempo? 9 e 26. O quê? Não! Eu perdi! O golfinho perdeu! Não, rapaziada! Perdeu! Eu não acredito nisso. Vai ter que pagar um churrasco. Rapaziada do céu. Deixa eu ver aqui. Mas não é que foi mesmo. Não é que foi mesmo. 9.26. Perdeu. Onde que foi que eu errei, rapaziada? Eu acho que eu precisei, tipo assim, de mais foco. Sabe? De mais concentração. Mas, hein, vou contar uma coisa aqui. Ela se saiu muito bem. Porque é a primeira vez dela aqui, né? Era pra ela estar com vergonha. Era pra ela estar toda travada. Com medo de nadar. E ela já ganhou de mim. Então, mano, ó. Letícia merece aí, ó. O seu joinha. E, gente, deixa nos comentários aqui o que é que vocês acharam dessa disputa, tá ligado? Eu vou estar trazendo mais vídeos assim. Pode ser que, mano, que vocês vejam muita coisa mudar aqui nos tempos aí, nos vídeos, né? Porque, igual eu falei, eu tô fazendo academia, tô fazendo dieta. E eu acho que, pra quem acompanha, já viu que a pança diminuiu. Tá um ET aqui ainda, né? Tá um ETzinho aqui ainda. Mas não é mais aquele ET gigante, tá ligado? Já tá diminuindo. Mas logo, logo vocês vão ver, mano. Eu vou estar aqui, tá ligado? Vocês ficam vendo. Aí, acho que eu vou perder. Vocês ficam vendo, tá ligado? Eu vou estar aqui, moleque. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Me segue lá no Instagram. Segue ela aqui também. O Instagram nosso tá aparecendo aqui na tela. Lembrando, pra você que não tem esse boné aqui ainda, camiseta, blusa do canal, Meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.